Hoje a gente vai falar sobre Playstation VR Sobre um plano antigo que veio para os dias de hoje Vamos falar aqui sobre o Homem de Ferro em realidade virtual David Jeff, o criador de Good of War e Twisted Metal Revelou que estava fazendo um protótipo de um jogo do Homem de Ferro para Playstation VR Foi totalmente sem financiamento e não foi associado a Marvel O estúdio pensava que a Marvel poderia ver esse projeto E talvez em um futuro próximo lançar o Homem de Ferro para a realidade virtual Olha só que coincidência hein galera Há um ano atrás, David Jeff criou esse Homem de Ferro em realidade virtual E um ano depois a Marvel faz o que? A Marvel lança o Homem de Ferro em realidade virtual para o Playstation VR Na arte exibida por David Jeff, você iria voar na armadura do Homem de Ferro em primeira pessoa Usando os dois controles Mu para simular sua mão no jogo E também você iria usar as explosões do repulsor do Homem de Ferro Ele sugeriu usar o sistema de reconhecimento de voz do Playstation 4 Para ser usado para enviar comandos para a inteligência artificial que seria o Jarvis né Com isso ele também sugeriu você poder ter uma conversa com outro parceiro seu Através de um monitor Vamos supor assim, você está usando o óculos de realidade virtual E o seu amigo está usando a tela Para vocês simultaneamente se ajudarem No monitor você estaria controlando o Nick Fury Ou o Capitão América Ou você estaria controlando o Máquina de Combate Infelizmente o estúdio em 2018 fechou as portas e cancelou o projeto David Jeff disse que talvez no futuro isso poderia acontecer E é o que aconteceu A Marvel trouxe aí Homem de Ferro para a realidade virtual Não sabemos se vai ter as mesmas coisas que David Jeff sugeriu Mas que vai sair Homem de Ferro vai E hoje ele deve estar muito feliz por isso Por ter incentivado esse projeto do Homem de Ferro para a realidade virtual no Playstation 4 E nessa pesquisa aí galera Eu acabei achando também sabe quem é? Que o David Jones se anipoca de novo com a realidade virtual Vou deixar aí no final do vídeo para você se dar uma conferida Nessa contradição que ele se enfiou aí Eu já joguei o jogo do Batman O Become Batman lá da Rocksteady em VR É muito legal Mas é muito simples e muito básico Eu acho que o Homem de Ferro seria mais interessante Mas em verdade você voa, atira O Homem de Ferro faz mais coisa do que o Batman A armadura dele é melhor do que a do Batman obviamente Eu acho que ia ser muito legal se tivesse um jogo desse Caramba Estou arrepiado Mentira Eu não estou crescendo Espera, espera Calma Respira Não, não, não é VR Ah não, não fala que é a realidade de fraude É VR Ah não Ah não Eu estou crescendo Ah não Ah não Ah não Ah não Ah 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 Ah